Tenta a finalização, gol, Caio Barros, é do Campo Mourão, recebeu na direita e deu passe, o Bruninho devolveu, ele domina de perna direita, arrisca, manda uma pausa, e aí você tá revendo o gol. Olha como acelera o controle. Quem vai pra cobrança é o Silva, ele bate pro gol, e ela sai à esquerda, e vai o Everton, bate de longe, e o Caio Barros, o passe é do Lugrinhas, Silva pode bater pro gol. Mais lento, e aí a... E agora o árbitro vai dar penalti! O Zé Antônio fala que ela bateu no peito. Vai aparecer de novo, ó, o passe é o Bruninho, ele... Partiu, perna à direita, ele bate! Gol! O Caio Barros de novo! É de Campo Mourão! Pra ampliar o marcador em casa! Lateu bem, tranquilo, o tempo inteiro olhando pro goleiro, aí o PH, camisa 33, passa pela marcação, entra na área, curta pro meio, e não consegue o gol, Matheus Lins! É, ó, a jogada, aquilo que a gente falou, né, passa muito... Foi travado pelo Caio Barros, Guilherme, acerta o canto do Ângelo, e ela passa perto de mar... Recebe o Guilherme, cara a cara, grande, defesa do Ângelo, no rebote, o passe no meio, na trave! E agora o Campo Mourão tenta fazer o terceiro gol, tom pra trás, aí o chute, pega, agafa da defesa! Cauê, bate de... E do Guilherme nessa primeira formação aí! Essa éba vai começando a dar espaço, Malcom, pro meio, toque de calcanhar, que golaço! Gol! O Leandro Caires! É de Campo Mourão! O passe do Malcom vai pro meio! E aí o Leandro Caires teve... E dá o passe, Ian Lucas, puxa pra perna esquerda, demorou um pouquinho, tocou, Valdinho, bateu, Ângelo faz a defesa! É sempre uma dificuldade enorme agora pra Soeva completar um ataque! É, assim, né? O Leandro Caires não conseguiu, Ian Lucas, um dois contra um, o passe pro meio! Gol! Rafinha! É da Soeva! No dois contra um, o Ian Lucas faz a jogada, acha o Rafinha na direita, ele...